Mita, porra! Mita! Mita, bicha! Não, bicha é tu não, bicha é ele! Mita, bicha é tu não, bicha é tu não, bicha é ele! Maravilhado! Mita é o que você sabe! Porra! Peraí, porra! Mita é tu não, bicha é o que você sabe! Maravilhado! Mita, bicha é ele! Vá! Agora toca! O rapa não vai virar pra virar? O rapa não vai virar? O rapa não vai virar? Não, não foge! E arraste mais rápido, né? É melhor! É melhor! É melhor! O rapa não vai virar? Vai, toca! Olha, é só é rapa! Olha pra esquerda, toca! Olha pra esquerda, mano! Tá rápido! Arruado! Vai, toca! Para não! Para não! Para não! Tomei! Fora a chegada, olha pra esquerda! Hoje está aqui, olha pra esquerda! Tomei! E... Tomei! É, tomei! Eu já sei! Você... Tomei!